E está começando mais um vídeo de GTA V e hoje é mais um mod muito bizarro, mais um mod muito zoeira, mais um mod muito engraçado aqui pro jogo. Eu tô com o Trevão, não dá pra ver o Trevão, porque o Trevão tá ali na pilotagem. Trevão tá ali na pilotagem desse cargo plano extremamente gigante. Vamos decolar ele e já vamos tá pegando o mod de hoje que é bizarro, que é zoeira, que é engraçado, que é loucuragem. Vamos lá então, vamos decolar essa caramba aqui primeiro, vai, deixa eu decolar, decola Trevão, decola, já decolou, mas como decola rápido, olha só, como é que tira o trem de pouso? Tecla G, tecla G aqui ó, tirou o trem de pouso? Vamos fazer o que agora? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer manobras de manobristas, vai, vamos fazer manobras de manobristas aqui ó, é um avião gigante? É gigante, mas vamos fazer manobras espetaculares com ele. Primeira coisa, eu quero andar de cabeça pra baixo, vai, será que eu consigo? Será possível andar de cabeça pra baixo, né, virar esse avião do, virar pra baixo, né, virar pra cima também dá, né, mas o negócio é o seguinte, é virar ele totalmente aqui ó. Isso aí vai dar ruim, isso aí vai tudo pra dar ruim, isso aí tem tudo pra dar ruim, mas não deu ruim, mas eu sou muito piloto, isso vai dar ruim, desvira, desvira eu vou ficar tonto, eu tô, não, desvira, 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 nossa senhora, vixe, vai cair, nossa senhora, eu sou, nossa, eu sou muito pilotador. Vixe Maria aqui ó, dando um rasante nas montanhas, que que é isso? Eu vou, eu vou saltar, eu vou saltar na montanha aqui ó, eu vou dar um rasante naquela montanha, eu vou ficar lá em cima mesmo, porque hoje vamos tá pegando o mod de um cavalo com uma charrete, então já vamos usar o cavalo aqui ó, pra descer a montanha. Então eu vou saltar em cima aqui ó, eu vou conseguir, eu não sei, eu não acredito que eu vou conseguir, aí eu dei rasante ali ó, não, não, tem que ser mais certo, peraí, segura, vai reduzindo, vai reduzindo, reduz aqui ó, não, vai ser certeiro aqui ó, vai ser um salto certeiro, vai ter que ser um salto certeiro ó, aqui ó, aqui, vai trevão, vai trevão, vai trevão, vai trevão, vai meu garoto, vai meu garoto. Mas eu sou muito pousador de avião, mais uma salma de palmas, uma só tá bom, pouzei bem, tá bem estacionado, pouzei bem ou não pouzei bem? Pousei sim, ó lá ó, ficou bom, ficou bem pousado, mas ficou ótimo, até estacionei na rua lá ó, ó lá ó, olha que maravilha, mas eu sou muito pousador de aviões, ó lá onde é que ficou estacionado ali na sombra ó, pra não pegar sol né, senão depois entra no avião tá quente né, aí não pega sol, ficou ali ó, no meio da planta né, no meio da árvore, não pega sol, tá tranquilo, tá tranquilex, tá tranquilo né, tá suave, tá maravilha, ó o trevão tá precisando dar a melhorada desse cabelo, tá, tem umas carecas aí né trevão, tem umas carecas aí ó, mas tá tranquilo, bom, então tá lá ó, estacionei na sombrinha ali, de boa, perfeito, e vamos agora pegar, vamos pegar agora o mod do cavalo, o nosso mod do cavalo é louco, vamos aqui, veículo spawner né, vamos spawnar o mod, que ele substitui o veículo, tem o surf aqui, que é a combi, mas ele substitui o veículo surzer do jogo, esse veículo aqui, e é bom que já, olha, olha, olha o cavalo pancadão, tem dois modelos, tem o modelo sem cavalo pancadão, e tem o modelo do cavalo pancadão, tem dois modelos, esse aqui é o cavalo não pancadão, e tem também o cavalo, ó, cavalo pancadão, ó, esse aqui é o cavalo treme terra, é o cavalo o que? Treme terra, vai! Nossa, que da hora, vamos contra o cavalo treme terra aqui ó, ó, subiu ó, sentou ali, ó, vamos então, não, eu quero polícia, eu quero, eu quero polícia, porque aqui, isso aqui é o pedipano, pedipano aqui ó, corre, pedipano é tipo, cavalo de olimpíada, corre que é uma loucura, isso aqui é muito corredor, eu quero botar polícia, eu quero polícia, que aqui o pedipano, pedipano é o cavalo corredor, vamos botar cinco estrelas de polícia, Não, aqui ó, cinco estrelas, vai, ó o helicóptero já vindo ali ó, o helicóptero surgiu do além também né, ele surgiu do nada, ele já chegou aqui, olha só, vem pegar então, vem pegar, que jeito vai pegar moleque, que jeito aqui o cavalo aqui ó, o pedipano dá piruletas, piruleteia, o pedipano é cavalo de circo, ele dá piruletas, cavalo de circo ó, nossa senhora, ele dá muita piruleta ó, ó a polícia, ih, mas nunca vão pegar, que jeito, que jeito vão pegar o pedipano aqui ó, opa, sai pra lá, pedipano é o cavalo, nossa, 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 a violência, não atira no pedipano, vai vazar sangue, não faz goteira no, ó, ó, vem com tudo ó, já desviei, ó, o cidadão de bem ali ó, sai na frente, ó o pedipano passando, ó o drift, ó o drift, nossa, olha, passa por cima o pedipano, passa por cima, ó o policial, nossa, o pedipano é o cavalo ó, cadê as imagens do componente Hamilton? Cadê as imagens aéreas? Olha as imagens aéreas, eles querem imagens aéreas, vai, imagens aéreas aqui ó, imagens do helicóptero da polícia, nossa, sai na frente, caramba, aqui ó, as imagens aéreas, olha a coisa linda, cadê as imagens imagens do helicóptero da polícia, aqui ó, imagens do helicóptero da polícia, eu quero de novo, eita, 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 travou, travou, calma, vai destravar, calma, calma, travou, travou porque tá travado, destrava daqui a pouco, que eu morri, eu travou porque morreu, esse jogo meu tá bugado, aí quando eu morro ele trava, é um bug louco, isso aí tá, tá ruim, isso aí tá bugado porque quando eu morro o jogo trava, mas vai desbugar, olha, aí morreu, faleceu, não, isso aí tá errado, isso aí tá errado, não, isso aí, não, 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 chama, chama Samu lá, vamos chamar o Samu, isso aí tá errado, não, não, isso aí tá errado, como é que vai morrer assim do nada, nem vi de onde veio o tiro, foi tiro no tórax, foi tiro no pâncreas, onde é que foi o tiro, nem vi, mas isso aí tá errado, vamos de novo, não, não, tá ruim, isso aí tá ruim, não, 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 assim não pode, como é que vai morrer assim, vai morrer assim sem saber, que jeito isso, não, vamos de novo, não, só que, não, peraí, 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 antes de fazer a fuga de novo, pé de pano é um cavalo que nós vamos tunar o cavalo, claro, lógico, vamos tunar o cavalo, por que não? Ah, lá, lá, onde é que foi o pé de pano? Sumiu? Vamos entrar aqui na Los Santos Custom e vamos tunar o pé de pano, por que sim, por que o pé de pano vai ser um cavalo tunado, ó lá, vem ele ali, ó, vem o pé de pano ali, ó, vamos tunar o pé de pano, vamos começar aqui, ó, blindagem, cavalo blindado, não, isso aí não precisa, isso aí é desnecessário, o freio, o pé de pano vai ter um freio de corrida, de corrida pra ser bom, né, ou esportivo, não, de corrida, porque pé de pano, Ele vai ter ferido de corrida, vai Para-choque, não, para-choque não precisa Não precisa, não vai levar choque Não precisa para-choque Motor, motor aonde? Não tem motor, vou botar essa coisa aqui mesmo Isso é as patas do peito, eu não vou ficar tunada As patas vão ficar tunadas A placa sai, suspensão Ah, vamos rebaixar Mas vamos, mas vamos rebaixar um pouco Mas deve ficar ruim, vai enterrar as patas do cavalo Mas não, não vai dar pra rebaixar não Isso vai ficar ruim, hein Não, vamos rebaixar, vai ferrar com a suspensão, né Não vamos rebaixar, tipo de roda Esportivo Olha só, o que é isso, quatro rodas? O que é isso? Tá ruim? Não, isso aí não coloca Isso aí não é necessário, não coloca, não precisa Não precisa, janela Janela, onde é que tem janela? O que é isso? Não, turbo não tem? Não tem turbo? O que é isso? Eu queria botar um turbão aqui, mas não é possível Não, não tem turbo Beleza, não vai ser colocar turbo, pé de pano Infelizmente Vai ser um cavalo sem turbo Não posso fazer nada Não deu pra colocar turbo? Pé de pano vai ser um cavalo sem turbo Mas vamos, vamos tacar um som aqui? Vamos tacar um som Eu vou botar aqui na rua Aqui na tiazinha ali, aquela tiazinha aqui, ó Olha só, olha só, olha só Vamos descer aqui, ó Vamos dar um play na música, então? Vamos lá, então, travão? Vai, então Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba E vai, zome, bomba, 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 bomba Eita, nossa senhora! Nossa senhora! Eu vou escutar minha música Vem esse, esse, essa anta Me atropelando Eu vou chutar a sua família pra cima Mas eu pego Mas eu chuto Onde é que você vai, ô vacilão? Tô escutando minha música Aqui, você vem avacalhar com a minha música? Pega, travão Pode pegar Toma Nossa senhora! Deu um mortal, ó O cara deu um mortal E levanta O cara é imortal? Que isso? Toma Deu Deu de cara na Deu de cara no negócio dos bombeiros Deu de cara no hidrante Morreu Pessoa um pastel também, né? Pessoa um pastel todo torto Pessoa panqueca atirada no chão Que que é isso? Te ajeita e morre direito, rapaz Morre direito, ô vacilão Morre direito Arruma esse pé aí, ó Tá pensando o quê? Que que é isso? Que é pessoa panqueca atirada no chão O cara deu de cara no hidrante O cara é uma anta Isso não, você viu? Você viu ali? Você viu o que é riado, né? O cara deu de cara no hidrante Você viu? Você viu também, ô vacilão? Você viu lá? Você viu, cara? Tá com medo? Corre então Vai, passa daqui Bom, vamos continuar com o nosso cavalo E agora sim vamos chamar a polícia De novo Agora sim vamos chamar a polícia Player Agora a gente tem melhoria nesse 1, né? O cavalo não tem turbo Infelizmente o pé de pano É um cavalo sem turbo, né? Não fazer o quê, né? Não tem turbo Não tem turbo Porém, agora ele tá mais veloz Ó, ó Tem outro pé de pano ali, ó Ele tá mais veloz aqui, ó Ó o camaro no modelo Ó a polícia vindo, ó Passei Rrrrrrrrrrrr Rraspando Acelera Sai queimando o pneu aqui, ó Queima o pneu Ó, ó Que cena linda Que cena maravilhosa Quem que botou esse carro aqui? Que cena maravilhosa, ó Olha só Que imagem espetacular Espetacular É coisa linda Ó, ó Ó Ai, quem que plantou essa árvore? Vou ter que sair pro lado de varme e matar Não é possível Vai, sai, sai, sai Acelera, acelera, acelera Vai pedir pano Tem que fazer assim, tem que fazer aquele barulho pro cavalo andar Vai, 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 seu barulho pro cavalo andar Vai, 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 acelera Acelera muito, acelera mais Acelera, acelera aqui, ó, não tem pra pegar Nunca pegarão, nunca pegarão Pé de pano, pé de pano aqui, ai que caramba Ó, nossa, vocês viram Vocês viram a curva Velozes e Furiosos, hein Vocês repararam no detalhe ali A curva Velozes e Furiosos que eu fiz, hein Que curva Velozes e Furiosos Muito louca, hein, nossa senhora É muito pilotador esse cara, mas sou muito pilotador De cavalo, eu sou motora, moleque Sai pra lá aqui, ó, sou motorista Derrubo tudo aqui porque eu sou violento Sou vândalo, faço vandalismo Olha só, aqui ó, rampa, pé de pano Vampa, olha só, pensa aqueles cavalos De hipismo, né, aqueles cavalos que ficam pulando Lá, é o pé de pano, é o cavalo hipismo Passa por cima, ó, quem quer ir pular Tem muro, pula muro, isso aí é pula muro Desvira, pula muro, cavalo Pulador de muro, hipismo é o caramba Que o negócio é pular muro, ah, mas aqui Aí dificulta pra nós Aí me dificula, ah, que me prejudica É que eu vou manobrar aqui Sobe, sobe a subida, a descida não dá Isso, mas é um Mas é um cavalo bom demais, ó Que que é isso, moleque Pessoa moto passando nos Nos locais apertados, isso aqui é a casa Isso aqui é a casa ou é a rua? Não sei É a casa, como é que eu vou sair daqui agora? Ih, agora eu falei, manobrei, manobrei e desce, vai Manobrei e desce É legal que os módulos do som estão embaixo do banco ali, ó Embaixo do banco está o módulo do som E um pancadão, é um pancadão É música violenta, é pra fazer uma festa, né E estão dando muito tiro no trevão Vai, trevão, acelera Opa, 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 saiu pra cá Ah, e se você quiser conferir outros mods zoeiras aqui pro jogo Depois vai aqui na descrição do vídeo Tem muito mod zoeira Aqui na descrição tem uma playlist aí Com vários mods engraçados Pro GTA V, que vale muito a pena você conferir, ok? Dá uma conferida, tem mod de mini moto Tem mods de uns veículos super, hiper, mega, bizarros Que eu recomendo muito você conferir, ok? Então depois vai aqui na descrição do vídeo E confere uma playlist aí com vários mods Super, super engraçados Aqui pro GTA V Você vai se surpreender, ok? Vale a pena você conferir Tem mod mais zoeira, mais engraçado Que esse aqui ainda Tem vídeo muito mais engraçado Tem vídeo muito louco Tem vídeo muito doido Vale a pena você dar uma conferida, ok? E lembrando Não esqueça de entrar todo dia no canal Pra não perder nenhum vídeo São três vídeos novos por dia Vídeo às onze e meia da manhã Às cinco e meia da tarde E às oito e meia da noite E eu morri Eu morri porque o pente pano bateu a cabeça Bateu a cabeça Fatality É a coisa que aconteceu aí, né? Pente pano bateu a cabeça ali Foi... Foi fatality Foi fatality Vai ficar travado assim? Travou-se É legal que esse jogo ele dá uma cena bonita, né? Meu jogo tá tão bugado Porque ele... Ó, agora acendeu um fogaréu, ó Pegou fogo Eu nem sei como é que pegou fogo Porque eu não sei de onde é que surgiu o combustível Pra pegar fogo, né? O negócio pegou fogo O negócio explodiu Explodiu o quê? O pneu? Porque não tem combustível pra explodir Agora vamos saltar aqui do Chili Pra ver como é que vai ficar esse cavalo Danificado, hein? Até tô com a versão aqui sem som Dá pra cantar pneu? Tá cantando pneu? Tá cantando pneu? Não, né? Tá errado Cantando pata Tá cantando pata Celera então Celera Virou-se Capotou-se Vai com tudo Celera Mas então é isso aí, galera Se você curtiu esse vídeo Com esse mod muito louco Dá uma conferida em mais mods engraçados Que eu tô deixando Aqui na descrição Confere aí que vale a pena Caso você não for inscrito no canal Inscreva-se Pra tá recebendo os próximos vídeos Não esqueça de entrar todo dia no canal Pra não tá perdendo nenhum vídeo Muitíssimo obrigado por assistir O jogo novamente tem uma travadinha Não sei porquê Porque pega o fogo Mas é isso aí Muitíssimo obrigado por assistir Qualquer dica que você tiver Poste aqui nos comentários Se ainda não for inscrito Inscreva-se Me siga lá no Instagram Pesquisa lá Dudumoura X Ok? Dudumoura X Pesquisa lá Me segue lá que vale a pena Qualquer dica que você tiver Poste aqui nos comentários O download desse cavalo Muito louco Você encontra Aqui na descrição Do vídeo também Ok? Então é isso aí Muitíssimo obrigado por assistir Qualquer dica Poste nos comentários E Tchau